Um áudio divulgado em grupo de mensagens trouxe pavor aos pais aqui em Campo Mourão. Nele, uma mulher disse de um possível atentado que ocorreria nesse dia 13 de setembro em colégios estaduais. Mas nada disso até o momento foi confirmado. Por isso nós estamos no 11º Batalhão de Polícia Militar, porque a situação foi tão alarmante, né, comandante, que trouxe preocupação, principalmente a polícia. Olha, nós recebemos um desenho que foi feito no quadro, uma brincadeira de mau gosto no mês de julho. Aí encaminhamos a nossa inteligência para que averiguasse o que se tratava, foi averiguado, foi encontrado o vândalo que fez a brincadeira de muito mau gosto e, responsavelmente, nós fizemos contato essa semana com o comando do Batalhão de Patrulha Escolar, do BPEC, e foi reforçado o policiamento. Mas é bem verdade que não há nenhuma preocupação a se ter, nenhuma alarme para se fazer. Pelo contrário, quando alguém quer fazer alguma coisa nesse sentido, não manda recado, não fica alertando ninguém, pelo contrário, né, mas a polícia está preventiva, trabalhando, nós estamos com policiais em alguns colégios apaisando, identificando, né, os colégios foram certificados, mas não há que se ter nenhuma alarme, nenhuma preocupação. Eu acredito plenamente que hoje, quando nós estamos na semana de prova, é mais um engodo de alunos para que não tenham aula, para que não tenham prova, e que a população pode ficar de Campo Morão muito tranquila, que nós estamos aí atentos e sentinela para qualquer tipo de ocorrência. O senhor disse então que o policiamento aí foi aumentado, é isso? O policiamento foi aumentado como uma forma de cautela, de prevenção desse comandante, mas creio que como a notícia já tinha sido identificada, o vândalo, a brincadeira de mau gosto, não teria porquê tamanha preocupação. Mas, de forma responsável, nós acabamos intensificando o policiamento e fazendo contato com o BPEC para que nos auxiliasse nessa demanda. Mas, aquele que faz essa divulgação pode ocorrer em crime, divulgar, causar pânico, né, isso também é um ato criminoso. Então, peço às pessoas que ouviram, que não propaguem notícias dessa natureza, que isso também é um ilícito, e que a gente possa manter a ordem e a tranquilidade na nossa cidade, como já vem acontecendo, sem qualquer alarme. Pelo contrário, aqui reina e sempre reinará a paz e a tranquilidade social. Certo, como disse então o Tenente Coronel Adalto Giraldes aí, policiamento aqui em Campo Mourão, mas tranquilizando os pais em relação a esse áudio divulgado. Nós ouvimos também a Ivete Sacuno, chefe do Núcleo Regional de Educação, que também tranquilizou os pais acerca desse áudio e também dessa foto que aparece ali no quadro de uma escola estadual aqui de Campo Mourão. Infelizmente, né, Laudelina, essas coisas acontecem. Mas nós temos muita cautela quanto a essas ocorrências, e a gente tem uma parceria muito grande com o Batalhão da Polícia Militar e a Patrulha Escolar. Então, desde ontem, cautelosamente, nós estamos acompanhando essa situação, colocando as escolas em alerta, no sentido, assim, de procurar acalmar e vistoriar esse ambiente. Então, hoje, de uma forma muito especial, uma vez que vazou esse áudio, que infelizmente nós não sabemos ainda de onde saiu, nós queremos dizer aos pais que fiquem tranquilos, porque o Núcleo Regional de Educação, em parceria com a Polícia Militar, a Patrulha Escolar, está acompanhando essa situação e está a maior tranquilidade nas escolas. Então, senhores pais, senhoras mães responsáveis, podem enviar os seus filhos tranquilamente para as escolas, porque as escolas estão lá abertas para receber os seus filhos, as suas filhas, na maior segurança. E pedimos também que esse tumulto que foi causado, hoje, agora há pouco, no Núcleo, estava assim, os telefones de todos os setores estavam, assim, pipocando de ligação, os pais ansiosos e preocupados. Então, nós queremos tranquilizar aos senhores pais, às senhoras mães e aos responsáveis. Tudo está sendo acompanhado pelo Batalhão da Polícia Militar, pelo serviço reservado da Polícia e também com a Patrulha Escolar.